Eu fui um de vocês durante 25 anos executivo de grandes multinacionais. Já viram o quanto é parecido você preparar um churrasco com o seu trabalho? Quem é seu público-alvo? Qual o seu portfólio de produtos? Qual o seu orçamento? Qual o seu cronograma? Você vai na casa do seu cunhado comer um churrasco? O cara abre a porta e você diz, eu estou com fome. Ele fala, me ajuda a acender a churrasqueira. Isso é um total erro de planejamento. Nós vamos fazer um calzone de carne. Fatias aqui do queijo com seus dedos, vai dobrar aqui o calzone. Tcharam! Mágica do tempo, produto Aruba. É instantâneo. Olha só que coisa. Ah, dá um efeito chan. É um corte típico do sul, que é o assado de tira. Que a gente vai deixar essa carne marinando. Então aqui é a preparação. Mas olha só que molho bacana que ficou. Super consistente, ó. Se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu também tomo a liberdade de contar aqui umas dicas aí de churrasco. Se eu gosto do mal passado, primeiras gotículas eu já posso virar. Muito obrigado aí também. E vamos fundo com o mundo do churrasco e do barbecue. Aproveite. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.